Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 para a gente que nós falamos então, o WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram que você já tem um social media platform que você pode ver você pode se sair e vocês vão se montar hoje a semana a semana e vamos ao voltar hoje a semana� e vamos ver hoje a semana a semana hoje a semana a semana hoje a semana hoje a semana o que você vai agora vai para ir diante as a semana vai o hoje hoje o um o que você pode fazer isso? Então, o que o que você quer fazer, é que o que você quer fazer, E aí 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 E aí